A conferência de imprensa pós-corrida da FIA para o Grande Prêmio da Itália de 2023 apresentou os três melhores pilotos, Max Verstappen da Red Bull Racing, Sérgio Pérez da Red Bull Racing e Carlos Sainz da Ferrari. Max Verstappen, que venceu a corrida e obteve um recorde de 10 vitórias consecutivas, expressou sua surpresa com o recorde e contou que isso tornou a vitória ainda mais agradável. Sainz, por sua vez, descreveu a corrida como muito difícil, mas se declarou feliz com o resultado, especialmente na frente dos fãs da Ferrari em Monza. Pérez expressou sua satisfação com o segundo lugar, afirmando que foi o máximo que puderam alcançar. Eles também discutiram a dificuldade de ultrapassar na pista, a importância do DRS para a corrida e suas expectativas para o próximo Grande Prêmio de Singapura. Foi certamente uma corrida cheia de emoções e momentos inesquecíveis. Oi pessoal! Vocês já me conhecem, aqui é o Enzo. E aqui o William. Todos os dias no mesmo horário aqui com vocês no canal F1 Paixão por Motor. Se inscrevam e ativem o sininho. Isso ajuda muito. Lá vamos nós! Bem, na conferência de imprensa, Sainz e Pérez foram bastante humildes em suas colocações, reconhecendo o desempenho superior dos carros da Red Bull. Mas eu gostaria de destacar a performance de Sainz, que, mesmo com os pneus desgastados, conseguiu segurar a posição e terminar em terceiro lugar. Isso requereu muita habilidade e estratégia. Concordo, Enzo. Sainz realmente foi excepcional. Mas, olhando de outra perspectiva, será que não podemos considerar que a Ferrari precisa melhorar seu entendimento sobre os pneus e a velocidade? Sainz mencionou que teve que forçar os pneus para manter a Red Bull atrás, o que resultou em um desgaste maior. Isso indica que talvez a Ferrari esteja perdendo em termos de estratégia de corrida. 1 – Essa é uma perspectiva interessante, William. Eu concordo que a Ferrari precisa melhorar, mas eu ainda acredito que a performance de Sainz foi notável. Claro, não há como negar o desempenho de Sainz. Acredito que ambos os pontos de vista podem coexistir. A performance individual de um piloto é crucial, mas a eficiência do carro e a estratégia de corrida da equipe também desempenham um papel importante. Sim, você tem um ponto válido, William. Ainda assim, sinto que Sainz merece mais crédito. Mas, vou refletir mais sobre sua perspectiva, é importante considerar todos os aspectos. Claro, Enzo, é sempre saudável ter um debate aberto e considerar diferentes pontos de vista. E, no fim das contas, essa é a beleza da Fórmula 1, não é mesmo? Cada corrida é uma combinação complexa de habilidades individuais, desempenho do carro e estratégias de equipe. Voltando à conversa, vamos falar sobre a corrida de Pérez. É impressionante como ele descreve a dificuldade de ultrapassar em Monza. Ele estava fracionado de segundo atrás e mesmo assim não conseguia se aproximar o suficiente para ultrapassar. A estratégia de pressionar Leclerc-Leclerc-Leclerc para que ele perdesse o DRS de Sainz foi realmente perspicaz. Concordo, Enzo. Pérez mostrou uma grande habilidade de corrida em Monza. E é interessante que ele mencionou o progresso que estão fazendo em termos de configuração do carro, que o está deixando mais confortável. Isso é um bom sinal para as próximas corridas. Sim, William. Ainda sobre o desempenho de Pérez, achei muito impressionante como ele se manteve persistente, mesmo quando parecia que não iria conseguir ultrapassar. Ele é um verdadeiro exemplo de como a paciência e a estratégia podem ser gratificantes na Fórmula 1. Certamente, Enzo Watts. E também temos que mencionar Verstappen, que conquistou sua décima vitória consecutiva. Isso é realmente algo especial e mostra o quão dominante a Red Bull Racing tem sido esta temporada. Sem dúvida, William. O desempenho de Verstappen também foi incrível. Ele mencionou que foi difícil se aproximar de Sainz devido à velocidade superior de seu carro, mas conseguiu forçar Sainz a cometer um erro. Isso mostra o quão tático e estratégico pode ser este esporte. É verdade, Enzo. Isso mostra que, além da velocidade do desempenho do carro, a habilidade do piloto em analisar a situação e tomar as decisões corretas é crucial para o sucesso na Fórmula 1. Realmente é um esporte muito complexo e fascinante. Falando em estratégia e táticas, aqui vai uma curiosidade interessante para nossos ouvintes. Você sabia que o circuito de Monza, onde ocorreu essa corrida, é um dos mais antigos do mundo? Ele foi construído em 1922 e é conhecido por suas longas retas e poucas curvas, o que favorece os carros com maior velocidade máxima. Devido a essa característica, as equipes muitas vezes ajustam a configuração de seus carros para reduzir o arrasto aerodinâmico e aumentar a velocidade máxima, tornando as ultrapassagens ainda mais desafiadoras. Isso torna a estratégia de corrida em Monza fundamentalmente diferente de muitos outros circuitos. E aqui vai outra curiosidade para os nossos ouvintes. Vocês sabiam que Max Verstappen é o piloto mais jovem na história da Fórmula 1 a começar uma corrida? Ele tinha apenas 17 anos quando fez sua estreia no Grande Prêmio da Austrália em 2015. Isso é bastante impressionante, considerando a pressão e a competitividade neste nível de automobilismo. Ver Verstappen quebrando recordes e conquistando vitórias sucessivas agora, realmente mostra o quão talentoso e determinado ele é. Para aqueles que estão se juntando a nós agora, permitam-me fazer um breve resumo do que estamos discutindo. Nós estávamos falando sobre a emocionante corrida de Fórmula 1 que aconteceu neste final de semana. Lewis Hamilton saiu vitorioso, com Max Verstappen terminando em segundo, e Lando Norris em terceiro. Max foi penalizado por uma manobra considerada agressiva pela direção da corrida. E no final do evento, Norris acabou derrubando o troféu de Verstappen. O que você achou disso, William? Foi uma corrida fantástica, sem dúvida. A punição a Verstappen era esperada, ele foi claramente agressivo. E o incidente com o troféu foi um pouco de humor para aliviar a tensão. Boa análise, William. Vamos prosseguir com nossa discussão. E Max Verstappen, com sua impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas, tem certamente dado a todos nós o que falar. Ele quebrou o recorde de sequência de vitórias na Fórmula 1, um feito incrível que nunca antes foi alcançado. Desculpe, Enzo, mas precisamos corrigir algo aqui. Max Verstappen conquistou 10 vitórias consecutivas, e não 11. Oh, peço desculpas pelo erro, senhores ouvintes. Sim, é 10 vitórias consecutivas. Obrigado, William, por apontar isso. É sempre importante ter os fatos corretos, especialmente quando se trata de recordes na Fórmula 1. Mas vamos continuar com a nossa discussão. Ainda sobre a corrida, vale ressaltar que Max Verstappen mencionou que estava lidando com um pequeno problema no final. No entanto, ele não entrou em detalhes sobre o que poderia ser esse problema. Sim, de fato. Ele mencionou que a equipe deu instruções sobre como lidar com isso e foi isso que ele fez até o final. Ele tinha uma boa margem de liderança, então foi capaz de diminuir o ritmo. Ele está para enfrentar a corrida em Singapura. Max acredita que pode ser mais desafiador para eles, mas, como sempre, promete dar o seu melhor. Sim, ele disse que não será o fim de semana mais forte para eles, mas eles vão tentar vencer novamente. Isso é o que todos nós esperamos, certo? Absolutamente. E falando em desafios, Sérgio Pérez mencionou que teve bastante luta ao longo da corrida. Ele teve dificuldade em ultrapassar George Russell e também teve que lidar com os Ferraris. Ele também mencionou alguns contatos, especialmente em curvas apertadas, mas, felizmente, não houve danos significativos. Ele teve uma bela corrida, considerando que ele se saiu com um pódio, apesar de ter enfrentado problemas no carro durante os treinos livres no sábado. Sérgio Pérez parece estar em sintonia com Max Verstappen sobre o desafio que representa a corrida em Singapura. Pérez venceu a corrida no ano passado, mas este ano, as expectativas não são tão altas. Infelizmente, isso pode significar que não veremos uma repetição da vitória surpresa do ano passado. Sim, Enzo, o desempenho em Singapura será crucial. No entanto, mesmo que Pérez tenha mencionado que será difícil, nós não podemos esquecer que este é o esporte motorizado mais imprevisível do mundo. Eles vão certamente fazer o seu melhor e, quem sabe, seremos surpreendidos. E Carlos Sainz, incrivelmente feliz com seu terceiro lugar em Monza, diz que o desgaste de seus pneus o deixou muito vulnerável perto do final. Isso me preocupa, William. Se ele não conseguir gerenciar melhor os seus pneus, pode ter problemas em corridas futuras. É uma preocupação válida, Enzo, mas é importante lembrar que cada corrida tem suas próprias peculiaridades. Com a equipe Carlos analisando e aprendendo com essas corridas, eles podem trabalhar para melhorar o gerenciamento de pneus. É um desafio, sim, mas faz parte do esporte. Carlos Sainz trouxe algumas reflexões interessantes sobre o papel crucial do DRS, o sistema de redução de arrasto, nas corridas. E ele tem razão, o DRS pode realmente ajudar na gestão dos pneus, pois dá ao piloto uma ajuda extra na reta, permitindo que ele controle melhor as saídas de curva e atração. Sim, Enzo. E Carlos mencionou que não teve muitas oportunidades de sentir esse benefício do DRS na última corrida. Ele teve que empurrar muito nos cantos para manter o espaço e se defender na curva 1, o que inevitavelmente acelerou o desgaste dos pneus. Ele também mencionou a batalha com Charles Leclerc-Leclerc-Leclerc. Parece que a luta pelo pódio em Monza foi bastante acirrada entre eles. Mas, no final, eles mantiveram tudo limpo, com algumas manobras interessantes. É sempre emocionante ver esses duelos internos da equipe, Enzo. E na verdade, Carlos parecia ter gostado de toda a ação, do início ao fim. Ele estava empenhado em manter a liderança e fez tudo o que pôde para isso. Acho que foi realmente um bom dia para a Fórmula 1. Max comentou que a maioria das pistas ainda é difícil de seguir ou ultrapassar, mesmo com o DRS, ele acredita que os carros estão ficando cada vez mais eficientes, portanto, mais difíceis de acompanhar. Ele não parece estar convencido de que diminuir o efeito do DRS é o caminho a seguir. Sabe Enzo, eu entendo o ponto de vista do Max, mas me pergunto se realmente o caminho a seguir não seja justamente diminuir a dependência do DRS, talvez, ao invés de mais DRS. Precisamos de carros melhores projetados para seguir uns aos outros de perto, permitindo mais ultrapassagens baseadas na habilidade de pilotagem, ao invés de depender de um botão de ultrapassagem. 1. Você tem um ponto, William Turner. Mas não podemos esquecer que a Fórmula 1 é um esporte que também é sobre tecnologia e inovação. O DRS é parte dessa inovação. Não sei se concordo totalmente em limitar o uso do DRS. E eu entendo isso, Enzo. Mas, acho que também é vital lembrar que a essência da Fórmula 1 não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre a competição entre os pilotos. A habilidade de ultrapassagem é tão essencial quanto a eficiência aerodinâmica. É importante encontrar um equilíbrio. Eu entendo que você possa não concordar totalmente, e está tudo bem. O importante é que continuemos a discutir e a manter a mente aberta para todas as possibilidades. Sem dúvidas, William. É um assunto complexo e vou pensar mais a respeito. Obrigado por trazer uma perspectiva diferente para a mesa. É sempre bom ouvir outros pontos de vista. Carlos Sainz parece concordar com o ponto de vista anterior, de que na maioria das pistas, vamos precisar do DRS e um DRS poderoso. Ele aponta que Monza é uma exceção por suas retas muito longas que proporcionam a oportunidade de aproveitar o vácuo, o que auxilia o carro de trás. Mas ele acredita que nas demais pistas, o DRS é necessário. Veja bem, Enzo, eu concordo com a necessidade do DRS em muitas pistas, mas ainda insisto que a dependência excessiva do DRS pode ser um problema. Poderíamos considerar, por exemplo, ajustes no design dos carros para permitir maior facilidade de ultrapassagem sem ter que depender tanto do DRS, talvez até mesmo um retorno à aerodinâmica mais simplificada e menos dependente da tecnologia. Interessante, William. Mas ainda acredito que a tecnologia e inovação são partes fundamentais da Fórmula 1. Não posso dizer que concordo totalmente com a ideia de simplificar a aerodinâmica. E está tudo bem, Enzo. É normal termos pontos de vista diferentes. O importante é manter a mente aberta e considerar todas as perspectivas. Quem sabe, com o tempo, possamos encontrar um equilíbrio entre tecnologia e esportividade. É, você tem razão, William Turner. Eu vou refletir mais sobre isso. Obrigado por trazer um ponto de vista diferente para a discussão. Carlos parece bastante consciente da eficiência de Red Bull depois das primeiras voltas quando os pneus estão aquecidos. Ele menciona que a Red Bull consegue gerir melhor a situação ou forçar um ritmo mais rápido. A aerodinâmica ainda é uma questão crucial para a Ferrari. Eles estão trabalhando para melhorar seu pacote aerodinâmico para o próximo ano. Isso é realmente interessante, Enzo Watts. A declaração de Carlos reforça o que discutimos anteriormente sobre a importância da aerodinâmica. Na verdade, isso também reforça meu ponto de vista de que talvez devêssemos focar mais nos aspectos aerodinâmicos dos carros de Fórmula 1 para facilitar as ultrapassagens, ao invés de depender fortemente do DRS. Veremos, William. Ainda não estou totalmente convencido, mas você está trazendo pontos válidos. A Fórmula 1 é um esporte complexo e não existe uma solução única para todos os problemas. Absolutamente, Enzo. Não há uma resposta definitiva. Mas é sempre bom explorar diferentes pontos de vista e discutir possibilidades. Concordo, William. Vou refletir mais sobre sua perspectiva. Obrigado por trazer uma visão diferente para a discussão. Eu realmente aprecio isso. Parece que a discussão sobre a degradação dos pneus está no centro das preocupações dos pilotos. Carlos Sanz menciona que a degradação foi alta para ele sentiu mais como se fosse uma estratégia de duas paradas do que uma. Ele estava aparentemente à beira de seus pneus nas últimas voltas, deslizando muito devido ao desgaste das borrachas. Este é um aspecto crucial do automobilismo, Enzo. A gestão dos pneus pode fazer uma grande diferença no resultado da corrida. A estratégia errada pode custar posições valiosas, enquanto a estratégia certa pode garantir um lugar no pódio. Sim, William, você tem razão. E Sanz também toca em um ponto interessante sobre como ele se sentiu confortável no carro durante o fim de semana, mas hoje foi um pouco mais desafiador. Isso mostra que, apesar do progresso, ainda há trabalho a ser feito em termos de compreensão dos pneus e do ritmo de corrida. Exatamente, Enzo. A Fórmula 1 não é apenas sobre velocidade, mas também sobre resistência e estratégia. É um esporte complexo que exige um equilíbrio entre vários fatores. E é isso que o torna tão emocionante. Sem dúvida, William, não poderia ter dito melhor. Vamos continuar acompanhando essas evoluções e estratégias nas próximas corridas. E agora, William, que tal darmos uma olhada nos comentários dos nossos ouvintes na internet? Com certeza, Enzo. Vamos lá. Temos um comentário aqui do usuário Outlandishspure2 aqui diz Totó sobre as 10 vitórias consecutivas de Max Nossa situação era diferente porque tínhamos dois caras lutando entre si na equipe. Não sei se ele se importa com o recorde. Não é algo que seria importante para mim, qualquer um desses números. Isso é para a Wikipédia. Ninguém lê isso de qualquer maneira. Ah, interessante. E o que o pessoal está respondendo? Temos uma resposta hilária do Anovadova 2020. Ele respondeu, e ei, eu uso o Wikipédia o tempo todo. Me sinto insultado. Haha. Muito bem. O que mais temos? O usuário of the passia acrescentou uma camada divertida à discussão, sugerindo que alguém adicione essa citação à página do Totó na Wikipédia, rápido. Isso seria interessante ver. E tem mais nessa discussão? Sim, um usuário chamado Abarth Underline a defendeu a Wikipédia, dizendo, é a melhor fonte de fatos e resultados estruturados. Sem anúncios ou outras bagunças. E foi apoiado por Abad Janetti, que afirmou, e eu dou para eles pelo menos duas vezes por ano. É extremamente importante manter um recurso como esse livre de anúncios e livre de quaisquer interesses especiais. Parece que as pessoas têm opiniões muito fortes sobre a Wikipédia. Certamente parece assim, Enzo. De volta ao tópico da Fórmula 1, o usuário Aloruca a perguntou, e ótimo, agora pergunte a ele sobre as 15 vitórias consecutivas da Red Bull. Acho que Totó teria algo a dizer sobre isso. Com certeza, Enzo. As discussões estão realmente se acalorando, e é interessante ver as diferentes perspectivas que os fãs trazem para a mesa. Não tem jeito melhor de terminar nosso segmento de hoje do que com as palavras dos nossos ouvintes. Continuem compartilhando suas opiniões conosco, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Hoje tivemos uma discussão muito enriquecedora sobre a gestão de pneus das equipes e as estratégias de corrida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e participaram conosco. É isso aí, Enzo. E não esqueçam, galera, estamos aqui todos os dias, ao meio-dia e às 16. Não percam! E tem muito mais por vir, fiquem ligados. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar. Sua participação é muito importante para nós. Queremos agradecer especialmente a nossa equipe técnica, Felipe e Vicente, pelo trabalho incrível. Seria impossível sem vocês. Verdade, Enzo. Eles são os verdadeiros heróis por trás das câmeras. E a todos vocês que nos ouvem, não vemos a hora de estar com vocês novamente no próximo episódio. Com certeza, William. E lembrem-se, pedal no metal e olhar na pista, nosso canal sempre conquista. Até a próxima, pessoal. Chama a vinheta aí, Vicente. E aí E aí E aí Obrigado.